Você pode ainda não saber, mas vai ser institucionalmente roubado durante todo o ano de 2021. Você vai pagar o preço Bolsonaro durante todo esse ano. Bom, quem acompanhou o meu discurso na Câmara dos Deputados, numa sessão do Congresso Nacional junto com os senadores para a votação do orçamento, viu que o governo Bolsonaro destinou mais investimentos para as Forças Armadas do que para saúde e educação somados, num momento de pandemia, em que tanto a educação para funcionar à distância ou com distanciamento social precisa de investimentos, principalmente para garantir acesso à internet para as comunidades mais carentes, como a saúde, não preciso nem falar nada, precisa investir em pesquisa e em desenvolvimento para que a gente acelere a vacinação para que ela aconteça o mais rápido possível e a gente recupere, ia falar recuperar vidas, porque a gente preserve vidas e recupere empregos. Muito bem. Agora, o que vocês não viram, que eu não falei no discurso, porque não dava tempo de falar sobre tudo, sobre as emendas parlamentares, né? Emenda parlamentar é um negócio, é um orçamento, né, que os deputados têm todos os anos para destinar para os seus estados metade para a área da saúde, a outra metade para outras áreas que ele considerar relevante, né? É um instrumento, na minha opinião, absolutamente legítimo. Você tem a chamada emenda impositiva, que é aquela que o governo é obrigado a pagar para cada deputado, ou seja, o governo não pode escolher, né, que, ah, não vou pagar para esse deputado, vou pagar para esse outro deputado, um valor mínimo, né? Esse valor mínimo precisa ser distribuído para as indicações de todos os 513 deputados, inclusive da oposição, né? Então, nesse ano de 2021, o orçamento individual de emendas parlamentares é de 16 milhões de reais, né? 16 milhões de reais para que os parlamentares façam indicação ou de hospitais, ou de creches, escolas, ou para fazer pavimentação, para fazer o que quer que seja, né, que esteja dentro dos programas dos ministérios, né? O deputado não pode inventar um programa, ah, eu quero que financie, sei lá, o Bolsa Tibia Coin. Não consigo fazer esse programa porque só posso indicar para programas que o Executivo já tenha criado, aprovado no Congresso, para ações dos ministérios, né? Eu, geralmente, né, faço essas indicações para instituições filantrópicas, né? Para Santas Casas, para pesquisa e desenvolvimento de universidades, para, basicamente, dividido entre esses dois setores, né? Com pouquíssimas exceções, ou uma entidade aí como, eu já destinei 3 milhões para o GAC, né, que trata crianças com câncer em São José dos Campos. Eu sempre ajudo também o hospital da, o HC da Unicamp, né, que é um hospital de referência lá na minha região, lá aqui de onde é a Tuba. O HC da USP também, né, que também atende aí milhões e milhões de pessoas. O hospital de base de São José do Rio Preto. Enfim, vocês que acompanham aí o mandato sabem, né, que eu estou sempre publicando, de vez em quando até fazendo uns vídeos, indo lá nas instituições, ver onde é que o investimento está sendo aplicado e etc. Muito bem. Para mim, é um instrumento absolutamente legítimo, né? Basicamente, na maior parte das democracias do mundo, você tem indicações parlamentares no orçamento que se revertem ali nas suas bases, né, onde os deputados são eleitos. Principalmente nos lugares que você tem o voto distrital, né? O parlamentar, muitas vezes, luta lá para trazer investimentos para a cidade dele. Eu acho isso absolutamente legítimo, né? Então, tem esse piso de emendas que é pago, né, para os deputados, para as suas bases, etc. Existe uma desproporção, eu não vou tratar especificamente disso nesse vídeo, mas você tem uma distorção que é o fato de que os deputados, né, de estados mais populosos recebem exatamente o mesmo valor de deputados de estados menos populosos. Nada contra os deputados, nem a população dos estados menos populosos do Brasil. Mas é desproporcional, né, eu ter 16 milhões para atender 40 milhões de habitantes, né, e o outro sujeito ter 16 milhões para atender 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes, né? É uma desproporção das várias outras, né, que existem no orçamento em relação aos estados mais populosos, especialmente do estado de São Paulo. Já fiz alguns vídeos sobre isso, sobre essa questão do Pacto Federativo. E como a gente precisa, e como eu tenho a ideia de articular e trabalhar para que a gente eleja uma bancada liberal paulista, que tenha como bandeira, né, essa revisão e essa luta para uma mudança no Pacto Federativo. Tem essas emendas impositivas, né, que o governo é obrigado a pagar. Mas tem as emendas discricionárias, ou seja, que o governo decide se paga ou se não paga. Aí é que são feitas muitas das negociações. E digo para vocês uma opinião polêmica e impopular minha. Eu acho que as emendas como instrumento de negociação para que um governo num regime presidencialista, ou num regime presidencialista mais do que no parlamentarista, que no parlamentarista você não precisa muito das emendas como instrumento de negociação para aprovar projetos, porque os próprios ministros são deputados, né, em reindicações dos partidos, né. Então, no Japão, na maior parte dos países da Europa, a maioria se forma formando governo, né, se chamando o ministro de cada partido para formar a maioria. Mas, enfim, num presidencialismo, no americano, no brasileiro, de outros países da América Latina, eu acredito ser um instrumento legítimo, né, o uso e o pagamento de emendas parlamentares para aprovação de determinados programas de governo, né. Então, o governo vai nessa direção, ele precisa construir maioria de alguma maneira, precisa ter uma negociação, e emendas parlamentares é uma verba que, no final das contas, se reflete, né, se espelha ali, se torna algum serviço, né, seja de educação, de saúde, para a população, né, não é um dinheiro que vai para o bolso do deputado. Muito bem, uma opinião impopular minha. A maior parte vai falar, não, é um absurdo, não sei o quê, mas a gente está num sistema de presidencialismo, de coalizão, negociação por emenda precisa existir. Então, muito bem, qual que é o problema aí, então, nessa questão do orçamento e do Bolsonaro? São dois problemas principais, na minha avaliação, dois problemas principais. Primeiro, o custo dessas emendas no governo Bolsonaro. Peguei aqui o orçamento, né, de cada um dos anos, né, até 2021, para ver o quanto foi gasto, né, com emendas parlamentares, né, em cada ano. Muito bem, pegando o histórico recente. Ano de 2016, ali, transição Dilma-Temer, 9,1 bilhões de reais foram pagos em emendas parlamentares. 9,1 bilhões de reais. Em 2017, 15,2 bilhões de reais foram pagos. Por que esse salto de 6 bilhões? Você teve esse salto de 6 bilhões, porque durante o governo Temer, você teve 4 votações polêmicas, e que o governo usou as emendas para construir maioria. 1, PEC do teto de gastos. 2, reforma trabalhista com fim do imposto sindical, aliás, 5 votações. 3, reforma do ensino médio, né, que incluiu a possibilidade do aluno escolher quais as matérias, qual a área do conhecimento que ele tem mais afinidade, né, para se especializar nelas. Polêmico na área da educação, porque você tem vários sindicatos de professores que foram contra essa reforma, que acham que o aluno tem que aprender tudo, de todas as matérias, e mesmo, e é isso aí, enfim. E outras duas, que foram duas denúncias, né, não foram votações de reforma, foram as duas denúncias contra o Temer, né, apresentadas pelo Janot. Por isso, você teve um salto, né, votações muito polêmicas e impopulares, né, o, por exemplo, um dos maiores símbolos da impopularidade da reforma trabalhista, por exemplo, é o ex-deputado e hoje ministro, Rogério Marinho. Rogério Marinho foi o relator da reforma trabalhista na Câmara, foi o sujeito que fez com que a reforma trabalhista fosse tão robusta como foi, né, acabasse com o imposto sindical. O governo Temer mandou uma reforma trabalhista tímida, boa, mas tímida. Quem realmente deu corpo pra reforma foi o então deputado Rogério Marinho. E os sindicatos fizeram uma propaganda pesada pra que ele perdesse as eleições, né, e ele perdeu, né, no final das contas, não conseguiu se reeleger deputado federal. Hoje se tornou ministro. Mas, sem dúvida nenhuma, as duas votações mais impopulares eram denúncia, né. Muito difícil você votar, apesar de hoje, né, depois de já ter sido julgado e absolvido, e ainda mais, né, vendo o governo Bolsonaro, né, o pessoal defende com tranquilidade, né, o legado do governo Temer. Na época, né, ainda mais com a Globo descendo lá a porrada, Janot, Carmen Lúcia, batendo muito forte, muito pesado, né, no governo Temer, era muito impopular você votar contra as duas denúncias, né. E o governo Temer pagou ali, bateu o recorde de emendas parlamentares pra se sustentar no cargo. Passada a denúncia contra o governo Temer, ano 2018, eleições, nenhuma votação polêmica. Caiu de 15,2 bilhões pra 11,9 bilhões. É basicamente o mesmo orçamento de 2016, só que corrigido pela inflação. 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, também uma correção simples, de 11,9 bilhões pra 13,7 bilhões. 2020, quando o Bolsonaro casa de vez com o Centrão, 35,4 bilhões de reais. 35,4 bilhões de reais. De 13,7 pra 35,4. Veja, quando Temer, Temer, teve que votar duas reformas impopulares e duas denúncias mais impopulares ainda, o número de emendas, o orçamento das emendas subiu de 9,1 pra 15,2. Ou seja, um aumento de 6 bilhões. O Bolsonaro, 2020, não votou reforma nenhuma, não votou denúncia nenhuma, privatização nenhuma, não votou nada, porra nenhuma, de agenda reformista, saltou de 13,7 pra 35,4. Ou seja, o governo Bolsonaro aumentou em 20 bilhões as emendas, 20 bilhões do orçamento, que em vez de ir pras prioridades do governo federal, foi pras prioridades dos deputados da base aliada, 20 bilhões sem nenhuma votação relevante. Então esse é o primeiro problema, o volume. Bolsonaro gasta demais do nosso dinheiro com emendas parlamentares. 2020, ano passado, foi 35,4, né? Pra todos os 513. 2021, só pro relator do orçamento, um senador, só pro relator do orçamento, um senador, 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais são mais de, sei lá, 4 mil prefeituras somadas. 30 bilhões de reais é maior do que o orçamento da maior parte dos ministérios. O sujeito praticamente se tornou ministro de Estado, sem o status de ministro, mas com mais orçamento do que muito ministério. Me vem à cabeça agora o Ministério dos Direitos Humanos, né? Da Damares. Vamos ver o orçamento. Ministério, Direitos Humanos, Orçamento 2021. Vou dar um Google rápido aqui e ver como é que tá o orçamento. Teve corte no orçamento, né? Um corte de 19%. Vamos arredondar pra cima. 300 milhões de reais. A Damares, ministra, responsável pela gestão de programas de ressocialização de usuários de drogas, programas de combate à violência contra a mulher, programas de assistência a tribos indígenas, responsável ali por toda a política, né? De direitos humanos, toda a política, todas as políticas envolvendo mulheres, todas as políticas envolvendo crianças, combate à pedofilia, combate ao trabalho escravo infantil, políticas envolvendo família, combate ao alcoolismo, trabalho importante. Toda a parte social ali das políticas do Ministério da Damares, 300 milhões de reais. Mi, milhões de reais. E só o relator do orçamento vai ter 30 bi milhões de reais. 30 bi, bi. Vamos multiplicar 10, vai dar 5 bi. 6, 60 vezes. 60 vezes. Só o relator do orçamento equivale a 60 Damares. 60 ministros. Então esse é o primeiro problema. E sabe de onde esse dinheiro saiu? Boa parte dele? Um, do abono salarial, que atende principalmente trabalhadores mais pobres. Dois, seguro-desemprego e previdência. Momento de pandemia. Gastos obrigatórios, inclusive. Na minha avaliação, até inconstitucional. O orçamento que foi aprovado. E já está saindo notícia aí que o Guedes está falando para o Bolsonaro. Esse orçamento aí não tem como a gente executar não, meu filho. Esses gastos obrigatórios aqui ou a gente paga ou a gente vai para a cadeia. Então, vamos ter que fazer uma mágica aí. Ou endividar mais o país fora da previsão. Ou cortar gastos. Duvido muito que ele tenha proposto. Se quisesse propor, já teria proposto. Ou criar um imposto novo. Alguma coisa, algum coelho vai ter que tirar da cartola para cumprir a regra de ouro, para cumprir o teto de gastos, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. 30 bilhões. 30 bilhões. É um governo que, sem aprovar um centésimo das reformas que o governo Temer aprovou, gasta o triplo, o quádruplo, o quíntuplo de emenda parlamentar. Então, esse é o primeiro problema. Mesmo eu, que sou um dos poucos sujeitos do país, que acha que emendas parlamentares até um determinado limite são um instrumento legítimo dentro da lei de negociação, acho um absurdo, uma aberração um governo pagar tanto em emenda, assim, para deputado, para senador. E o segundo problema é justamente esse que eu acabei de falar para vocês. Toda essa grana para não aprovar nada. Porque uma coisa é você usar a emenda para negociar a aprovação de reforma. Outra coisa é só para você manter a base para você não cair. É só para você continuar sendo presidente. É uma negociação só para não levar em frente uma denúncia contra você. Que é exatamente o que o Bolsonaro está fazendo. Uma coisa é um gasto razoável com as emendas para aprovar boas reformas que vão fazer diferença para o futuro do país. Você pode perder um pouco no curto prazo, mas você ganha muito no médio e no longo. De produtividade, geração de emprego e renda, etc e tal. Mas é exatamente o oposto que o Bolsonaro faz. Ele extrapola muito o limite do razoável de pagamento de emenda e na parte da entrega Pois é, meus amigos. Saibam que os senhores vão ficar todo o ano de 2021 pagando essas emendas. 60 ministérios para um senador. Isso, tirando outros líderes do Senado, da Câmara, que também costumam levar uma bolada ali para os seus estados. e aí, meus amigos. E aí, meus amigos.